Oi, tudo bom? Dando continuidade à reciclagem dos vidros. Vou fazer a reciclagem do vidro hoje de 200 ml, 250 ml e esse aqui, que é o de 300 ml. A tampa é um pouquinho maior. Essa capinha serve para os vidros desse tamanho. Aqui a tampinha é um pouquinho menor e essa aqui é um pouquinho maior, essa tampa, mas essa capinha serve para os três tamanhos. Vamos começar então. Eu vou usar o fio Cleia, mas eu vou usar dois fios. Estou usando um fio que vem de dentro e o de fora. Quem quiser pode usar fio Anne ou fio de sua preferência. Vou usar a agulha 2,5. O meu ponto não é apertado nem muito largo. Você tem que reparar como é que é o seu ponto. Se ele for muito apertado, tem que usar uma agulha maior. Se for muito largo, tem que usar uma agulha menor, tá bom? Para quem não sabe fazer, gente, é a laçada inicial. Coloca o fio na agulha, dá uma voltinha. E faz no meio ponto. Ou um ponto baixíssimo. Vou começar com oito correntinhas. E aí Fechar as oito correntinhas com um ponto baixíssimo, pegando o primeiro ponto. Fazer um ponto baixíssimo. Dentro do círculo, vamos fazer nove pontos pipocas com cinco pontos altos. Cada ponto pipoca. Começando com três correntinhas. Três correntinhas. Que é como se fosse um ponto alto. Fazer mais quatro pontos altos. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Cinco pontos altos. Vamos fazer o ponto pipoca. Virando. Fazer um ponto baixíssimo. Lá na terceira correntinha do início. Desvirar o trabalho. Foi feito um ponto pipoca. Fazer mais oito pontos pipocas dentro do círculo. Todos com cinco pontos altos. Três correntinhas. Vamos fazer o primeiro ponto alto. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. E o quinto ponto alto. Fiz cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos. Virar o trabalho. Fazer um ponto baixíssimo. Do primeiro ponto alto. Dos cinco pontos altos. Foi feito mais um ponto pipoca. Lembrando sempre. Ao fazer os cinco pontos altos. Começar a esconder isso aqui por dentro. Fazer mais sete pontos pipocas dentro do círculo. Já fiz os nove pontos pipoca. Pegar dentro do ponto pipoca. Do primeiro ponto pipoca. Lá dentro. Fazer um ponto baixíssimo. Fez o miolinho. Da capinha de crochê. Se sobrou algum fio aqui. Do início. Pode cortar. Aqui também. Dá um pontinho. Cortar e arrematar. Você pode fazer da cor que você quiser. Esse miolinho. A cor que você quiser. Essa parte aqui também. Eu estou fazendo amarelo e branco. Porque eu vou dar de presente. Esses vidros reciclados. E a pessoa adora amarelo. Branco também. Esse fio que sobrou. Você esconda ele atrás. E aí Esse fio que sobrou. Esconda até onde você quiser. E corte o excesso. E o olhinho pronto. Vou trocar a linha. Continuo com a linha Cleia. Usando dois fios. Você pode usar a cor que você quiser. A linha que você quiser. Para iniciar aqui. Eu inicio sempre da mesma forma. A voltinha. Ponto baixíssimo. Prender com ponto baixíssimo. Em qualquer espaço. Entre os pontos pipocas. Qualquer espacinho que tiver aqui. Pode prender. Prender com ponto baixíssimo. Fazer três correntinhas. E mais dois pontos altos. No mesmo lugar. Escondendo o fio atrás. No mesmo lugar. Fazer mais dois pontos altos. Três pontos altos. Feito. Uma correntinha. No próximo espaço. Entre os pontos pipocas. Fazer três pontos altos. Uma correntinha. Fazer dessa forma. Em todos os espaços. Fazer três pontos altos. E uma correntinha. Fazer por toda a volta. Terminando aqui. Três pontos altos. Uma correntinha. Fechar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Trabalhar com. Caminhar até o espaço aqui. Com ponto baixíssimo. No espaço aqui. Também fazer outro ponto baixíssimo. Vamos fazer três pontos altos. Em cada espaço. Intercalado com uma correntinha. Três correntinhas. Ponto alto. E terceiro ponto alto. Três pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço. Fazer novamente. Três pontos altos. E uma correntinha. Fazer dessa forma. Por toda a volta. Fiz a carreira toda. Terminando. Com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Se ficar um ponto um pouquinho apertado. Você dá uma esticadinha. Fazer um ponto baixíssimo no segundo ponto alto. Um ponto baixíssimo no segundo ponto alto. Um ponto alto no espaço. Uma correntinha. Uma correntinha. Um ponto alto no segundo ponto alto da carreira anterior. Uma correntinha. Um ponto alto no espaço. Uma correntinha. Um ponto alto no segundo ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no espaço. Uma correntinha. Um ponto alto no espaço. E fazer um ponto alto no segundo ponto alto. Fazer por toda a volta. Se começar a dobrar o trabalho. Dá uma esticadinha. Que é assim mesmo. Não é dobrado em excesso. Se estiver envergando demais. Troque a agulha. Porque o seu ponto é muito apertado. Fazer por toda a volta. Finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fazer um ponto baixíssimo no espaço. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Fazer por toda a volta. Finalizando. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fazer um ponto baixíssimo no espaço. Doas correntinhas. Três correntinhas para subir. Um ponto alto no mesmo lugar. No mesmo espaço. Duas correntinhas. Dois pontos altos no próximo espaço. Doas correntinhas. Dois pontos altos no próximo espaço. Dois pontos altos no próximo espaço. Dois pontos altos no próximo espaço. Duas correntinhas. Dois pontos altos no próximo espaço. Dois correntinhas. Dois pontos altos no próximo espaço. Dois correntinhas. Dois pontos altos no mesmo lugar No próximo espaço, fazer um ponto baixo Três correntinhas Dois pontos altos No mesmo lugar Um ponto baixo no próximo espaço Três correntinhas Dois pontos altos Três correntinhas Dois pontos altos no mesmo lugar Um ponto baixo No próximo espaço Última carreira de babadinha Fazer igual por toda a volta Finalizando com um ponto baixíssimo Em cima do ponto baixo Fazer um pontinho Cortar Esconder o fio atrás Tá vendo? Tchau 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 O excesso que você achar que deve, você corte. A fita, você coloque a fita da cor que você quiser, tamanho que você preferir. Essa aqui é um pouquinho mais grossa, tem mais fina. Fita de cetim. Essa aqui é apenas um lado brilhoso. Esse aqui, o outro lado não é brilhoso. Para cortar aqui é só medir. Tem que sobrar espaço para dar, medir no vidro que você quer reciclar, tem que sobrar um espaço para dar o laço. Essa fita de cetim, um lado brilhante, o outro é fosco. Tem fita de cetim com os dois lados brilhantes. Essa aqui é só um lado. Colocar a fita, o lado brilhante para cima. Na penúltima carreira. Sobe em um, desce em um, espaço. Sobe em um, espaço. Desce em espaço. Sobe em espaço. Colocar a fita todinha. Coloquei a fita. Vidro de 200 ml. Só ajustar a fita. Apertar e fazer o laço. A mesma capinha serve para os vidros de 200 ml. 250 ml. 250 ml. Ajustar a fita. Dar o lacinho. Vidro de 300 ml. A tampa é um pouquinho maior. Apertar. Arrumar aqui em cima. E aí E aí Vamos lá. O tamanho do laço você coloca o tamanho que você quiser, mais curtinho, mais compridinho. Bom pessoal, esse era o vídeo de hoje. Capinhas de crochê para reciclar vidros de 200, 250, 300 ml ou outro tamanho de vidro que a tampa seja do mesmo tamanho dessas. Ficam umas capinhas fofinhas e lindinhas. Aqui é Solange Lima, até o próximo vídeo. Beijos!